O glório aconteceu hoje no Memorial Necrópole Ecumênica. Familiares e amigos vieram se despedir de Antônio Carlos. Emocionados, eles não quiseram gravar a entrevista. Antônio Carlos Sintra sofreu um acidente de carro ontem à noite no Porto de Santos. Ele caiu no mar quando foi fazer uma manobra na borda do cais. O conselheiro do Santos Futebol Clube foi socorrido rapidamente, mas não resistiu. Ele estava sozinho no veículo. O clube decretou luto de sete dias. Antônio Carlos Sintra tinha 78 anos e também era membro da Sociedade Amigos da Marinha. Ele deixou dois filhos e uma neta.